Senhor presidente, nosso nobre deputado e grande defensor da agricultura brasileira, Evair de Melo, nosso também sempre presidente, Tião Medeiros, queria dizer que não tenho dúvida da adequada postura adotada pelo seu relatório, que permite, como disse bem o nosso colega deputado presente, que aqueles moradores do campo possam ter meios de se defender. O direito de propriedade é condição essencial para o desenvolvimento de qualquer país. País que não tem assegurado direito de propriedade, para além da defesa da sua família, da honra e de uma série de outros valores, mas a defesa da propriedade, sobretudo, é condição sine qua non para o desenvolvimento de qualquer sociedade. Sociedade que relativiza, não permite a defesa do direito de propriedade, acaba sendo condenada à pobreza. E o Brasil, infelizmente, é um país em que o direito de propriedade, há muito tempo, vem sendo relativizado. Uma das formas de você garantir o seu direito de propriedade é a defesa imediata do seu direito de propriedade. Você recorrer à justiça para restabelecer o seu direito de propriedade quando ele é atacado por alguém, em outras palavras, quando a sua propriedade é invadida num país recheado de facções criminosas, com nomes diferentes. Você tem MST, Frente Nacional de Luta, Liga dos Camponeses Probres de Rondônia, enfim, são facções de todo tipo, mas o modus operandi, meu caro Tião, é o mesmo, que é invadir a propriedade alheia, os líderes ficam ricos, os liderados continuam sendo usados como trabalho escravo, e o proprietário, para defender a si próprio, sua família e a sua propriedade, precisa ter meios para isso. Eu só faço uma menção aqui, que não seria exatamente uma crítica, mas apenas uma menção a dizer que o projeto permite que o proprietário rural tenha armas de calibre uso permitido. Eu acho que nós deveríamos permitir, na verdade, armas de outros calibres, principalmente porque a bandidagem usa fuzil no Brasil, a todo lado, e, portanto, deixar o coitado do produtor rural apenas com arma de uso permitido, já é, por si só, um grande desequilíbrio. Teríamos que deixá-lo também ter acesso a armas de uso restrito, que o Brasil, a bandidagem, já está nesse campo de uso restrito faz muito tempo. Muito obrigado, Sr. Presidente.